A noite ela queimou minha roupa Beijo a minha boca Só sei que ela volta Band dessa garota Me envenenou na hora Chamo mais uma amiga Ela me viu de bonde Fala que pegou meu coração Ela pede, pede, para Não consigo dizer não Não aguenta sua cara Me roubou o coração Ela pede, pede, para Não consigo dizer não Sei que não precisa mais viciar E ainda desejo o que você queria Levia tudo o seu vídeo Dizem poesia Nem escrevo sobre amor Se for você Baby cê sabe o que não falta que é sintonia E se cê vier pra minha cama eu te libero no outro dia Eu sei que ela sente saudade de quando me via Que nunca falta o tesão que faltou foi sintonia Eu fiz profissional desse jeito que essa shorty faz A gente trans a noite toda ela acorda pedindo mais Que é na cama, no carro, no quarto É que pra mim tudo faz Que ela tá viciada agora não me larga mais Oh, yeah Devolve meu coração que isso acabou de roubar Oh, yeah A não ser que você dê mais de um motivo pra eu ficar Oh, yeah Devolve meu coração que isso acabou de roubar Oh, yeah A não ser que você dê mais de um motivo pra eu ficar Cê fuma e desce Ela me fala que outro não serve Se vai mudar minha cheneta eu falo de série E boa mágica ela me aparece Dois, três Eu tenho que ver você sem nada me faz ir de zero a mil É que tantas já tentaram mas nenhuma conseguiu Você preenche esse meu coração vazio Só me liga, baby Pra eu te ver de novo Pede pra eu dar tapa Pede pra eu dar tapa Pede pra eu dar de novo Deixo sua perna fraca Marcas no teu pescoço Sobre a noite passada Nem fala porque eu sei Sei que Não precisa mais viciar E ainda Desejo o que você queria Leria Tudo seu Virou poesia Nem escrevo sobre amor Se for você eu vou Saber na noite Deixa eu увидеть esse produto É muito mais viciar Fui aqui Eu tô chegando Não passa por ela Flája Eu tô pegando umaаться Obrigado.